Música 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 Amém. Aleluia. Amém. Cause there's no space in here. We want to worship the more, but there's not enough space. Oh, I remember the friend of mine, and the day I arrived, I had no place. Oh, I remember the friend of mine, and the day I arrived, I had no place. Yes. We must remember the This district at the University, and we're able to worship the more, Amém. 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 O que o Senhor está se abençando, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia, um bom dia. Um bom dia, um bom dia. O que é isso? 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 e espaço. Boa do a chão da consiga. Que o Senhor me venisse. Amém. Que o Senhor me venisse. Que o Senhor me venisse. Que o Senhor me venisse. Então, meu senhor, porque eu digo, há muito tempo de avançar, ele disse que eu precisava passar tudo isso em sua presença. Eu estou feliz com você. Eu vou te salutar de todo o Canadá. Eu vou te salutar de todo o mundo que está sechando no Canadá. Eu vou te salutar de todo o mundo que está sechando no Canadá. Eu vou te salutar de todo o mundo. Eu vou te salutar de todo o mundo que está sechando no Canadá. Para o Senhor, você vai te ver a sua presença em sua presença. Para você ir para a sua presença. Eu vou te salutar de todo o mundo que está sechando no Canadá. Eu vou te salutar de todo o mundo. Eu vou te salutar de todo o mundo que está sechando no Canadá. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir